é rapaziada também tu quer que eu venha lá na tua casa aqui mano de a pé meu Deus a gente tá embora ela quer ela queria que a gente viesse de Camorô até aqui mano você tem que ir lá do outro lado do mundo aí foi me buscar andando daí depois a gente quer dizer de Uber daí a gente vem andando para cá Oi eu tô com uma fome novidade uma fome rapaziada já deixa o seu celular e se inscreve no canal que esse vídeo aqui é da hora ou vamos ligar para o Jorge que ele tem que tá bom chegar aqui na casa do Jorge e hoje eu quero levar a Duda é um lugar muito massa né é 08 ou não não aí deixa eu será que vai atender aí ó e aí e aí e vem aqui incomodar o Jorge ela e aí e aí oi 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 Jorge chegamos entendeu Você vai descer aqui? Tá Rapaziada, ele vai descer Falou que não tá pegando o telefone dele Outro dia, eu vou falar com a rapaziada aqui, rapidão Já troca ideia Enfim, rapaziada, hoje, mano É um dia muito da hora Já não tá mais chovendo Já tem... Você soube, naquela noite lá Que eu tava com a doida na praia Mano Acabou a luz de toda a rua, tá ligado E rapaziada, a gente veio pra casa Sem luz, e é isso, mano Deixa o like, se inscreve no canal, mano Que hoje eu quero levar ela num lugar Muito bonito, rapaziada Eu quero levar ela no primeiro lugar Onde que a gente ficou, tá ligado E mostrar pra ela, ó, Duda Aqui foi o lugar que a gente se beijou Ah, da hora, rapaziada E eu quero tentar conversar com ela melhor, mano Porque, tipo assim, ela Ela tá me mandando mais mensagens esses últimos dias Tá falando comigo Tá, ó, tá puxando assunto Tá da hora, rapaziada Tá da hora Se a gente puxar assunto aí, dá boa, tá ligado? E, mano, já deixa o seu like Se inscreve no canal Que esse vídeo é muito massa, mano Deixa o seu like Já se inscreve no canal E é isso, rapaziada O Jorge tá descendo aí, mano E eu quero perguntar pra ele Aonde foi o primeiro lugar Que nem no Rulinho, tá ligado? O Jorge chegou já, será? Chegou aí, já? Não chegou Meu, mas esse Jorge já é enrolado, já, né, mano? Meu Deus Jorge Mas, olha, tenta ver se o Jorge chegou Não Deixa eu ver Meu Deus, ele enrola demais, mano Tu é louco Meu Deus, né, cara? Tu já é enrolado Por quê? Já, sai pra mim Tô brincando Fica isso com um minutinho Vem pra quê? Tá vendo? Vou te buscar aqui E, da hora? E aí Que bom que você tá junto Quero falar contigo, mano Fala? Quero falar só contigo, né? A Dudinha, ela já sabe, já Então pode ficar com a minha Mentira, cara Chega aí Quero falar contigo Cadê a Sarah? Tá lá em cima, né? O que ela tá fazendo lá? Ela tá lá jogada lá em cima Puta merda Então, mano, quero falar contigo Posso falar contigo lá? Ah, na sua casa Lá em cima de boa Ah, ela vai saber depois Eu acho que ela vai gostar também Não sei Mano, ela fez o caminhar lá De Camboriú até aqui, mano Precisa tua ajuda Mano, eu quero levar No encontro com um monte de coisa Só que assim, não é qualquer um Quero levar lá no primeiro lugar Onde a gente se beijou, sabe? Só que ela não pode saber agora Mas o que tu falou pra ela Teste pra lá no mundo? É Mas eu preciso só ver Onde foi o primeiro lugar Mas tem que olhar nos vídeos? Preciso da tua ajuda Isso aí Não lembra? Não lembro Tu também, né? Pelo amor de Deus Vamos subir a barra Vamos subir a barra Vamos subir a barra Oi, a Sarah O que ela tá louca? O que foi? O que foi? O que tu viu? Eu não entendi que ela tá indo Aham? A Sarah A Sarah tá lá em cima? Ela tá de boa? Como é que tá? Não tá falando nada, Dudu? Ela tá meio estranha lá no canto lá, mano Isso aí, dá minha testinha Jatadinha Preciso deixar esse lugar rápido Vamos achar? Relaxa Por favor, eu achei Relaxa Vem cá, mano Alô Oi Você ali boa? Tchau Como é que vai, senhor? Tô bem? Muito bem, muito bem, muito bem Bem, 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 bem Vem cá, vem Que ridículo Certo não tinha Certo Como se não estivesse aqui Ô, pega aí pra mim Eu vou ter que olhar aqui Pera aí Tá, merda, Jorjó Ou seria melhor a gente olhar na TV? Não, mandei a razão Meu Deus Cara, mas tenta puxar pela memória, mano Eu não sei, ó Eu não lembro Não lembro, juro Por quê? Tu e a Tudinha Tô aqui, tá onde? Não falei que tem restaurante aqui na frente da praia? Não sei Restaurante Mano, é como assim, mano? Mano, é... Tem vários, velho Tem vários lugares? Pouco E se tu for na praia, mano, que... Que é a... É a na praia, mano Será? Eu inventar? Não, porque daí ele vai saber se ela sabe ou não Mas assim, na praia, mano Porque como é que ela vai precisar com ela, mano? Mas tipo, na praia Será que não tá muito enjoada No encontro, né? Quer dizer? Como é que podia ser? Porque assim... Na praça? Praça Eu não lembro qual que é a praça Tu pode estar confundindo com a Sara também Não, né? Tu não lembra que tu beijou a Tudinha pela primeira vez? Vamos tentar puxar aí Tenta puxar aí Galera, a gente já volta aqui pra procurar Pazera, a gente vai procurar aqui E é isso aí, mano Bora Bom, Jorge Eu vou se mexer pra vida, então Se eu quiser fazer isso Eu tenho que sair daqui, né? Não posso ficar aqui Os moleques já chegaram aí Né? O que que tu vai fazer, mano? Ah, mano O Jorge conta pra você depois O que que ele vai fazer? Não, ó, eu perdi uma vez Calma aí, eu vou Eu vou no banheiro rapidinho Tá bom Rapaziada Tá certo, mano O Jorge O Jorge quer contar pro Pedro Mas tipo, não é necessário agora, tá ligado? Porque tipo É isso aí, mano Rapaziada Não sei se Tá parecendo Vou fechar aqui Pera aí Rapaziada Vou passar o meu beck O meu beckzinho Tô toda cheirando Esse aqui, ó Perfeito Perfeito Jorge Passei até um perfume, né, mano? Passei até um perfume, né, mano? Passou um perfume? Passei, passei Cheira Aí chegaram Chegaram Foi lá, então Vai mesmo? Ô, Duda Me acompanhem Por favor Ô, rapaziada Deu uns 50 minutos A gente já volta Fechou? Só isso Não Não Tá bom Até o celular? Não Não, pega ele, então Não, deixa ele Ah, então fecha Eu quero te levar no lugar Onde você vai jogar lá? No lugar Muito da hora Oi Vai saber quando chegar lá, menina Mas eu sou Eu sou curiosa Quando vai chegar lá eu te conto Fechou? Rápido Tomara que você goste Se é você eu vou gostar Não Ah, também, né Vamos ver Vamos, vamos dar, né Vamos Rapaziada, deixa o like Se inscreve no canal Você que já sabe o que é A galera já sabe o que é Onde a gente vai? Fala, por favor Sério? Ah, eu não peguei a tag Se começar a chuva Futeu Você vai falar como você acha Não Mas o que é? Já é de noite, mano Eu tava enrolando um pouco Pra tentar achar esse lugar Porque, tipo, é meio difícil, né Não sei se eu ia lembrar Lembrar o que, mano? Mano, é um lugar da hora Tu vai gostar Eu acho que tu vai ter boas lembranças Não sei É, pra praia Pra praia? Pela praia Tá Isso aí, mano Com o senhor Bora Vamos ver se ela vai gostar, né, rapaziada Isso aí Isso aqui tá demorando muito Cadê o bagulho? Não é louco, mano Não, a gente vai chegar Eu vou te falar só uma pista É na praia, fechou? A gente tá indo na reta da praia A praia é gigantesca, mano Mas é na praia E, Duda, você tá indecisa ainda? Como é que tá seu coração, Duda? Como assim? Tá disposto? Ué, como é que tá? Sei lá, eu tenho meus pensamentos Mas acho que hoje isso vai mudar, eu acho Não, mas... Ah, nem eu sei, né, mano? Não, eu acho que vai Sei lá, eu vou ficar quieto Vamos até lá Você viu o vídeo que eu passei? Último vídeo Não A rapaziada gostou, mano? Eu não vi A rapaziada disse que basta muito de nós dois juntos É, isso aí eu tô ligado Só que, né, é fácil falar, né? Não, por mim, tudo bem, mas... Tipo, até eu posso falar Ah, caralho, mas combina pra caralho, mas é... O bagulho é... É... Tu tá indecisa ainda, né, mano? Sei lá Deu pra perceber que você tá muito indecisa Por que, Duda? Seu coração é de quem ainda? Não, meu coração não é de ninguém, mas é tipo assim, que eu já amasquei muito Olha, daí é foda Mas eu vou te levar pra um lugar que tu vai ter boas lembranças E não sei se tu vai mudar de ideia Eu acho que eu mudo, sei lá Por aqui Não, não sei Eu não sei, tá ligado? Mas é isso aí Rapaziada, a praia já tá conchigando A casa do Jorge é muito longe da praia Na real que é na rua da praia É só que tu tem que começar uma ruinha É uns 200 metros Não Uns 500 metros de rua Dá uns 20 minutinhos Não, 15 minutos, por exemplo Dá sim, uns 20 minutinhos Desculpa, eu tô no máximo Acho que não, tá? Vamos ficar cansada É da hora Vamos pra praia Bom, Duda, cheguemos aqui na praia É Estamos quase chegando no local que eu acho que vai ter boas lembranças Agora, eu tô cansada de esperar Agora me fala, mano Peraí, mano, é rapidinho Calma, vamos atravessar aqui a faixa de pedestre Tá demorando muito Você tá com fome? Não, eu tô apressado, porque eu quero saber dessa empresa Não, eu tô com fome Eu tô com muita fome Vamos atravessar aqui, ó Aqui dá pra gente levar Chegamos Chegamos Não é, mano Não é, mano Você não tá aí? Nesse banco? Isso aqui é a vontade, é? Acho que eu já entendi Ok, tu entendeu, Duda Tipo, esse banco foi onde a gente deu nosso primeiro beijo, né? Ah, tu acertou de primeira, mano? Tu lembra? Claro que eu lembro Isso daqui eu nunca esqueço Esse banco aqui, ó É meu Mano Então é isso, mano Eu acho que Não sei se tu tá percebendo Mas eu tô tentando te provar que eu gosto de ti ainda, mano Eu quero ter alguma coisa séria contigo Eu vou te confessar que depois disso despertou um bagulho em mim Você lembra, mano? Quando a gente era top aqui, né? Ah, você lembra? Muito bem Mas deixa eu terminar de falar Pode falar, fica à vontade É que, sei lá, eu acho que despertou um bagulho em mim Que eu acho que eu devo confiar em você Mas espero que você não me machuque Mano, até eu quero que isso não aconteça, sabe? Só que eu não sei o futuro ainda Hã? Eu não sei o que vai acontecer no futuro Isso vai acontecer O futuro pertence da gente A gente faz o que a gente quiser É Só que aí Então assim, mano Eu te trouxe aqui mesmo Pra te comprovar que eu gosto de ti Pra tu ter umas boas lembranças E, mano, eu queria pedir pra você Ver se a gente não podia ficar sério Ou alguma coisa do tipo Pode sim Por que não? Sério? Sério E põe isso, meu Deus Caralho, a praia melhorou até depois eu ter sentado aqui Você sabe que todo ficante tem seu beijinho, né? Todo ficante? Todo ficante tem seu beijinho Tio boas Tio boas Mano, fechou então Eu acho que Recomeçamos tudo de novo Tudo? Mas promete não me machucar? Prometo Você jurou hoje o dedinho? Tá prometido Agora eu quero ir lá contar pro Jorge Não, isso daí Vamos deixar a hora certa pra contar? Mas é que... Vamos combinar na hora certa e tudo pra contar? Eu vou falar pra ele aonde você me trouxe Ah, isso, pode falar Isso ele já sabe Eu falei pra ele Foi a primeira pessoa Só eu que não sabia? É, mano Eu falei pra ti que tu saberia depois Eu já gostei muito, hein? Acho que foi a melhor coisa Eu espero mesmo Eu só vou falar com a rapaziada aqui Tá bom É isso aí Rapaziada Eu acho que deu certo, mano Mano Eu pedi pra começar a ficar sério com ela, rapaziada Eu acho que ela aceitou, mano Deu boa, rapaziada Tá dando tudo certo, mano Rapaziada Que começou Onde que eu combinei com ela no Insta De nós se encontrar A primeira vez A gente nunca tinha se visto pessoalmente Falei Duda Encosta ali Vamos conversar Se conhecer melhor E é isso Deixa seu like Se inscreve no canal, rapaziada Tô em BC aí, ó Top E é isso, mano Valeu Tchau